Música Telespetadores, relaciona o processo no apuramento nacional de CNFOSAI, marcando a presença do Estúdio Gêmen, Presidente do CNFOSAI. Olá, presidente. Bem-vindo ao Estúdio Gêmen. Obrigado. Sim, presidente, relaciona o notícia de CNFOSAI, que foi em Liubá, o ensaio processo no resultado do apuramento do CNFOSAI. Sim, fazia bem, tinha a lei que, depois da contagem inicial, e a centro de votação, a estação de voto, o resultado, né, dia 21, depois, contagem de voto, que quer dizer, apuramento do município de Nenê, então, está aí, de tempo, 48 horas, no apuramento, e quando o resultado do apuramento ia lá, a CIRA fixa aqueles resultados, né, e a copia para a fiscal CIRA, e o resultado, ele, transporta aqueles mais, a CNFOSAI nacional para o apuramento, e do tempo, o apuramento ia às 32 horas, e as 32 horas tinha, e depois, apuramente, ele começou a tomar a preparação para a CIRA, e as 32 horas, e hoje, o tempo, né, Bê, rotona para a CIRA fixa, e o resultado provisório para a eleição de 2023, para a eleição parlamentar. Sim, relaciono com o apuramento, né, Bê, Marciane, Halona, Bainira, Marciane, Haruka, vai é o Tribunal Recurso, a torrar a validação. Hoje, está, foi o resultado provisório, e, hoje, vai, hoje, está, foi o tempo, para a partir do CIRA, o segundo, 17, e a questão, não é, Bê, a reclamação, o recorrebro de Roma, seria o tempo, 48 horas. Né, 48 horas, liu, sei lá, é a reclamação, uma, queixa, uma, o CNE, diretamente, tem que, para a CIRA, para a análise, e é tempo, 72 horas, para a validação, para o resultado, e proclama, o resultado final. Sim, presidente, e a, e a publica, nos questiona, para a dúvida, quando o calendário, não é, 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 quando é, o deputado CIRA, com um membro, o governo, não é, com um membro, governo. E, não é, tu, não é, que ela é? Sim, não é, não é, tu, não é, o sistema, que é, a apresentação, o calendário, da, está, preparada, e, está, preparada, para, fazer, para, consultar, no, o, o ministro estatal, quando o presidente saiu na data da eleição, o calendário não ia a queda, então eu mostro todo o lado do calendário nessa moção de tal serviço e todo o processo é arremata. O tribunal ia dia 3, dia 4, todo o tempo não ia, não ia proclama o resultado final, desde o ano, o serviço para o ano e a competência de entrega ao novo presidente da república através do processo do Irmãe. Nós ainda estamos com a subvenção do partido político, presidente. O partido é o partido que se anulou recentemente, não é? Se a gente tem uma subvenção, não é? Se a gente tem uma subvenção, não é? É subsídio para os partidos políticos, não é? A subvenção pública é só o partido serão não vai e assento parlamentar. Agora, o subsídio, então vai ser não vai ter eleição concorrente, não ia 17 partidos, então vai ler dia, ser não é direito a nessa, e baseado no resultado do voto, não vai ser aí, não é? Eleição parlamentar, não é? E 17 partidos, ser direito a nessa, ter voto não vai ser a retã. Ser não vai baraclíu, ser não vai ser o ato, se não vai ser o ato, se não vai ser o ato, se não vai ser, e se não vai ser o ato, seja o ato direito a nessa. No, o presidente, a relação é o presidente, a relação é o que, eleição parlamentar não vai ter eleito, não vai ser o eleito eleitoral não vai acontecer e eleição parlamentar tem. Não é? O processo é, onde está? O que está? a reclamações, a muito que se anulou receita, e a rita, mas está na questão administrativa, e a foca é a resposta, mas bem, e a assunto, e a questão do crime. Então, tem que participar do Ministério Público, para a investigação, e o resultado tem que forçar, o prato público tem que arrer, e também a situação dele e o processo eleitoral, tem que ter qualidade, responsabilidade, sair de uma cometa, e tem que ter sanção do Irlê. Obrigada, presidente, para o tempo, e a presença do regime. Não faz uma informação, para o ouvinte e o telespectador. Obrigado.